Nós precisamos tirar uma árvore, uma árvore já bem antiga, que já estava até apodrecendo por dentro, para fazer a obra, ela estava exatamente na área de lazer, e aí contatamos o profissional, fizemos um projeto, obtivemos a licença, em branco, tudo legalizado, que é a árvore nativa do Cerrado, quando a gente obteve essa licença, aí tiramos essa árvore. E aí, na árvore, tinha uma comédia de abelhas, abelhas nativas aqui, no nosso ecossistema, e a gente não podia perder essa colônia, e aí o que a gente fez? Fizemos um tronco onde estava a colônia, e aí, ó, fizemos para cá. E aí, quando a gente trouxe, ela cortou os troncos, a gente chegou no finalzinho da colônia, e ela ficou com uma abertura aqui, ó, ficou com um buraco no topo. Aí, o que a gente fez? A gente fez esse trabalho aqui, essa engenharia, para poder deixar a abertura, para garantir a entrada de serviço das abelhas. Elas têm a entrada principal ali, e a entrada de serviço. São as abelhas, sim, elas não têm ferrão, mas são pratos, sabe? Tem hora que elas estão muito nervosas, e se enroscam no cabelo, e... Bom, eu nem posso ficar aqui muito. Até a próxima! Se gostou, dê um like, faça um comentário, ative o sininho para receber notificações, e inscreva-se no canal. Até a próxima!